Fala pessoal, beleza? Bom, agora a gente tá aqui no YouTube com mais tempo pra falar, com mais tranquilidade, não aquela correria dos Reels lá do Instagram, mas o pessoal pediu muito pra gente falar com mais calma, pra gente dar umas explicações, porque lá infelizmente a gente só tem 30 segundos pra falar, só que assim, muita gente pediu, a gente já tava passando de 4 milhões de visualizações de Reels, então assim, a gente achou que chegou a hora de voltar pro YouTube, né, e tirar dúvida do pessoal, tirar dúvida da galera, o que o pessoal pede, as dúvidas mais frequentes lá, tanto do TikTok quanto do Instagram, e assim, é campeão quando a gente fala de visto, tá, isso é fato, quando a gente fala de visto, é onde dá mais views, dá mais engajamento, então vamos falar de visto, tá? Eu vou dar pra vocês 5 dicas de como tirar o visto americano e ganhar o positivo, que é o mais importante, beleza? Então vamos lá. A primeira situação, gente, é a seguinte, a gente sabe que existe o DS-160, né, que é o formulário que você tem que preencher pra que você possa conseguir o seu visto, né, um formulário longo, né, muito extenso, tem algumas coisas em inglês que a pessoa precisa saber, tem alguns macetezinhos ali, e quando você não tá seguro, eu aconselho a pessoa pagar uma assessoria, se não for a nossa, pode ser qualquer outra, mas enfim, por quê? Porque são 160 dólares a taxa, então se você perder, você não tá perdendo 100 reais, você não tá perdendo 160 dólares, ou mais ou menos uns 850 reais talvez hoje, a cotação do dólar, né? Então é muito importante que você fique atento a esses 5, essas 5 dicas pra você tirar o visto americano e ganhar o positivo lá, beleza? A primeira é a seguinte, gente, você precisa decorar as coisas que você coloca no DS, tá? O que que eu quero dizer com decorar? Você precisa realmente saber o que você colocou lá, tá? Por quê? Eu me lembro que quando eu tirei o meu visto, eu, logo na minha frente, assim, teve uma pessoa que deu um negativo, e dava pra ouvir, porque no Rio de Janeiro a fila fica bem perto do guichê, né? E aí eu me lembro que ela disse que ia ficar na casa da filha, se eu não me engano, uma senhora já, e aí eu escutei a funcionária do consulado dizer assim, é, mas você não falou isso aqui, você não escreveu isso aqui, infelizmente, o seu gosto foi negado. Sabe, são mínimos detalhes que o funcionário do consulado, ele não quer nem saber, ele vai te dar um negativo e já era, tá? Você vai perder o investimento feito, fora a esperança, né? De você estar, no caso dela, acho que ia ver a filha, não sei. Então é muito complicado esse tipo de coisa, vale muito a pena a gente ficar ligado no que a gente escreve, tá? Sobretudo nas coisas principais, onde você vai ficar, onde você pretende visitar, enfim, muitos outros detalhes que a gente vai falando aí ao longo de, não nesse vídeo, mas talvez em outros, tá legal? Então essa é a primeira dica, decore tudo o que você escreve, você escreveu no DS, ok? Segunda dica, fale a verdade. Fale a verdade. Cara, essa dica, né? Ela tem que ser muito... Você tem que pensar nela com muito cuidado. Por quê? Cara, é campeão de perguntas no TikTok e no nosso Instagram. Aliás, por favor, você que tá vendo esse vídeo, ative o sininho, curte o nosso canal, porque a gente vai precisar disso agora, a gente voltou aqui pro YouTube, a gente precisa de muita gente inscrita no nosso canal e aí se você puder compartilhar, é melhor ainda. Beleza? Continuando. Muita gente pede assim, é campeão. Ah, eu vou pra casa de um amigo. Eu posso ficar na casa do meu namorado? Eu posso ficar... Cara, se você falar isso, a chance de você tomar um negativo é absurdamente alta, tá? O que acontece? Você precisa entender que o visto é um documento onde, se você conseguiu ele, significa que o consulado americano, ou seja, o governo americano, entendeu que você não quer imigrar, tá? Essa é a maior preocupação dos Estados Unidos. Todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Todo mundo quer viver lá, tá? Então ele quer ter a certeza, obviamente, que a gente tá falando do visto de turista, tá? Que você não quer morar lá, que você só tá indo passear, tá? E aí, se você fala que vai ficar na casa de alguém, e aí geralmente, né, as perguntas são do meu namorado, meu noivo, meu amigo. Cara, não fale, não fale, você tem que escrever que você vai a turismo, ponto. Você não vai ter mais chance de ganhar positivo se você disser que tá indo pra casa de alguém ou pra um hotel. Diga que tá indo pra um hotel, as chances são muito maiores. A não ser o que eu falo sempre, parentes de primeiro grau, com laços sanguíneos e que moram legalmente nos Estados Unidos. Não adianta você dizer que vai pra casa de uma pessoa que tá lá ilegal, tá? Então fica ligado nisso. Falar a verdade com prudência, ok? Então, não custa nada. Turista, acabou, resolveu o assunto. Tá legal? Então essa foi a segunda dica. Fica ligado que a quinta dica vai mudar a tua maneira de ver o visto americano, tá? Então fica ligado. Terceira dica. Quando você tem uma parte lá no DS que pergunta sobre o seu salário, tá? Na verdade é a única parte do DS tudo, da imensidão que é o DS-160, tá? Onde ele pergunta sobre o salário. O que você tem que escrever nesse salário? Cara, você vai dizer exatamente tudo que entra na sua conta. Tudo que entra na sua conta, tá? Ah, eu ganho pensão, eu ganho... Meu avô me dá dois mil reais por mês, mais o meu emprego, mais... Ok, bota lá. Desde que você consiga comprovar o extrato bancário. Tá legal? Então você pode colocar o que você quiser lá. Desde que você possa comprovar no dia. Ah, Bruno, mas conheço uma amiga que ela levou um monte de papel no dia e não perguntaram nada. Pode acontecer. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de você levar um monte de coisa e ninguém te perguntar nada. Tá? É uma questão. Porque assim, a entrevista é muito rápida, tá? Mas o que eu falo dos nossos clientes é... Vamos cercar de todas as formas possíveis pra você não tomar negativo. Tá? Então essa é a ideia. Então fica ligada no que você vai colocar lá no seu... Na parte que for de salário. É tudo que você puder. E o máximo possível. Tá legal? Então essa foi a terceira dica. A quarta dica. Sempre, sempre, sempre não deixe de colocar lá no DS quem vai com você. Tá? Ah, Bruno, eu vou sozinho. Ok. Mas se você vai com outras pessoas, É preciso que você coloque lá no espaço que tem, né? Certinho quem vai. Todos os dados. Inclusive, o grau que existe entre vocês. Não necessariamente você vai ser parente, tá? Se você for pedir o visto, vou viajar com o seu namorado. Você pode ir com o seu namorado. Ah, eu vou com a minha avó. Você pode ir lá pedir o visto com a sua avó. Por que isso? As entrevistas em grupo são muito melhores. Caracteriza muito mais uma família, né? O pai, a mãe, os dois filhos indo lá fazer uma entrevista. Do que uma pessoa ir sozinha. Tá? Lembre-se, o grande motivo dos Estados Unidos fazer essa entrevista tão rigorosa. É que você não tá indo ligar. Tá? Então essa é a coisa mais importante. Então sempre que puder se fazer, né? Se você for fazer uma entrevista, que faça em grupo. Pra que nada de errado aconteça. Beleza? Tranquilo? Foi? Então vamos à dica mais importante dentre essas cinco. Essa aqui é o game changing. Tá? Se você entender essa quinta dica, você vai tirar o seu visto numa boa. Tá legal? Vamos lá. A quinta dica é a seguinte, gente. Quando você for tirar o visto, tenha pelo menos o valor da sua viagem na conta. Tá? Tenha pelo menos o valor da sua viagem na conta. Peça comigo, tá? Você chega lá dizendo que você quer ir pra Nova York. Tá? Vamos pensar aí. Se for contar os custos de hotel, passagem, mais algum dinheiro. 10 mil reais eu acho que é bem razoável. Digamos que te peça, tá tudo bem. Você respondeu pra onde você vai, você respondeu quando você quer ir, você respondeu a sua profissão. E aí, quando ela pega o extrato bancário, você dá um extrato que tem lá o seu salário de 2.500 reais. Cara, é incoerente. Entenda. Não quer dizer que você vai tomar negativo por isso. Lembra que eu falei? Cercar por todas as maneiras? Então, tenha pelo menos o valor dessa viagem na sua conta. Tá? Então, assim, se você fizer isso, você vai estar cercando toda e qualquer situação onde você toma um visto negativo. Tem dinheiro na conta. Tem salário. Tem... Todas as coisas que te dão segurança com relação a ter vínculo com o país, né? Tem dinheiro na conta. Cara, não tem como. Tá? Então... Ah, Bruno, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, bota um dinheiro na sua conta nas vésperas da... Da entrevista. Depois você devolve. Tá? Porque tem uma coisa. E aí eu vou falar isso de bônus, tá? Esse bônus aí é importantíssimo. Tem muita gente que deixa de aplicar o visto porque acha que isso tem alguma coisa a ver. Isso é um outro campeão de perguntas lá. Presta atenção no que eu vou falar agora. O que você diz na entrevista não tem muito a ver com o que você vai fazer na verdade. Vou te explicar. Cara, no meu visto, eu falei que eu ia pra Nova York. Só que eu só fui viajar um ano depois. E aí eu fui pra Los Angeles. Teve gente que já me perguntou, Bruno, mas se eu falar que vou pra Nova York e depois eu vou pra Los Angeles, eu vou ser barrado. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Naquele momento ali da entrevista, você tava querendo ir pra Nova York. Mas aconteceram outras coisas e aí você acabou resolvendo pra outro lugar. Até porque, até porque, quando você tá tirando o visto, né? Quando você tá tirando o visto, o próprio consulado diz pra você não comprar pacote. Como é que você vai comprar um pacote de viagem se você ainda não tem o visto? Ou seja, ele tá exatamente dizendo que tudo que você tá dizendo ali pro consul, né? Entre aspas, na sua entrevista, significa que é uma coisa que você pretende fazer. Não necessariamente você vai fazer aquilo. Deu pra entender isso? Se não, você imagina, o pessoal que eu tô fazendo a excursão. Vai lá, de 10 em 10, são 30 meninas. Aí, no total de 30, uma não pôde ir. Ah, por causa disso, volta todo mundo. Você disse que ia vir 30, só veio 29. Não faz sentido. Tá legal? Então, fiquem tranquilos. O que você disser ali é o momento da entrevista, são o que você pretende naquele momento, tá? E que não necessariamente quer dizer que você, se você trocar de, se você mudar de ideia, quer dizer que você vai ser barrado. Nada a ver, tá? Então, com relação a isso, fiquem tranquilos. Essas foram as 5 dicas, mais o bônus que eu dei. Se você fizer essas 6 coisas, você vai se der bem, você vai conseguir o seu visto americano, tá? Então, galera, compartilha esse vídeo com quem você puder. Você que tem aquele amigo que tá precisando de visto, né? Que já comprou passagem, principalmente no URB. Muita gente tá comprando esses pacotes, mas o pessoal tá comprando, mas não tem visto. Procura a gente, tá? Na descrição tem tudo aí, tem o nosso endereço, tem o nosso WhatsApp, tem tudo que você precisar. A gente atende o Brasil todo, tá? Principalmente, pacote de viagem, aluguel de carro, chip internacional, seguro viagem. Tudo que você precisar, inclusive, você só ia consular. Onde a gente te ajuda a preencher o visto. A gente faz entrevista simulada, ajuda a organizar os documentos que você tem que levar. E o objetivo, obviamente, é que você consiga o visto americano de turista, beleza? Galera, é isso. Obrigado por você ter visto esse vídeo. Compartilha com quem precisa, com quem tá querendo viajar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau.